Música Diretora do hospital? Sou eu mesmo, pode falar E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, qual o seu nome? Ana, e o de vocês? Ana, tu é meio gótica, Ana Eu sou Caraca Meu nome é Toddynh Toddynh, o meu? Ué, se tu quiser Tu quer? Quero Então, vem aqui e me dá um beijo, pô Pra gente Restringir nossos laços, o que tu acha? Eu acho uma ótima ideia Eita Tô zoando E aí, mano? E aí, e aí? Nossa, vai brincar com o sentimento do parceiro? Não, não tô brincando com os sentimentos Ué, e aí? É que eu sou tímida Não funciono com muitas pessoas próximas de mim Ué, vamos ali no canto, então E o seu nome, moço? É qual? Gustavo Gustavo, e o do moço aqui? Gustavo Albara Ah, e o do moço aqui, hein? Perigo Perigo de best Ele não fala, não habla Perigo de best, ele fala isso Ah, falei baixinho, perigo, perigo de best Ué, ué Achei que você ia lançar todinho o seu, pô Por isso que eu lancei todinho o meu É que tu já lançou, né? É claro, eu não perco tempo Quem perde tempo é relógio É claro, eu só gasto E ainda mais eu que não guardo o segredo também Não sou baú também, já falei logo que eu queria te dar um beijo Oh, que bom, né? Teve interesse? Eu tive, essa boca carnuda, tô aí Eu sou bonita, né? Pode falar Eu também sou, não sou não? Lindo Eu sou diferente das iguais, não sou não? E eu? Você é exclusivo, único E aí, o que falta pra gente dar um beijo aqui? Ué, não sei, né? Não sabe Como que beija? Você ia aceitar Nossa, que beijo bom Meu Deus do céu Ave Maria Ai, meu Deus Você é muito estiloso, sabia? Você gostou? Gostei Obrigado, pô Obrigado pelo elogio Eu também beija bem, tá? Eu beijo bem? Eu venho me dedicando dia a dia Melhorando cada dia mais Se quiser treinar comigo mais vezes Eu aceito Vamos dar mais um, então? Pra gente só Vamos, vamos Eu sou beijoqueiro, tu também é? Aham Ave Maria Qual que é teu número, Ana? Sempre quando eu quiser treinar Eu te mando uma mensagem 833995 Nossa, licença aqui, galera Opa Fica à vontade Nossa, eu vi De longe É, eu vi de longe Um beijo molhado Um beijo bonito Quer dar um beijo nele também, moço? Caraca, não Eu fiquei com inveja de todinho, velho Ai, mano Era mais em você mesmo Que eu queria dar um beijo Porque, nossa Isso, foi na olho do teu amigo? Não, não É que foi um beijo bonito assim, tá ligado? Eu falei, caralho, mano Ué Ué, o que? Como assim? Ué, ele achou bonito Beijo, pô Não é assim, furar o olho Ué, não sei Porque, assim A gente não se pega A mesma matilha duas vezes Como assim a mesma matilha? Tipo, figurinha repetida No completo álbum? Não, completa Na escola em cima, né? Ah, tá Mas pra completar o álbum Só não precisa de figurinha repetida, né? É, e pra completar a seleção Tu precisa de jogador do mesmo time, né? Epa, caralho Aí você... Ah, meu bolso Isso é foda, viu? Ah, brincadeira, só Como assim, eu quero Você queria beijar ele também? Eu não disse nada Dele que tá dizendo Não, eu falei que eu achei um beijo bonito Entendeu? Tipo, eu vi de lá O beijo molhado, assim Escutei de lá O estalo Com certeza Não, é que se eu tiver Querendo beijar ele Também não tem um problema Nisso não, Ana É só você falar Ah, é difícil, né? O que você achou, Ana? Se você Me beijar na boca Não, assim Não dá muito certo, não Por que não? Ué, porque assim É o que eu falei, entendeu? Como é que vai ficar Minha cena No grupinho de vocês É muito bem falada Se ele falar bem do seu beijão Também Tu vai ficar muito bem falada Mas meu beijão é bom Eu sei Duvido Duvido Eu duvido Ah, tu duvida? Eu duvido Não, mas é aquilo, né? Eu vou ficar manchada Você acha? Eu acho Por quê? Porque se eu pegasse Mas se eu pegasse Você e sua amiga Eu ia ficar manchado? Não, aí É outros 500 Como assim? Porque assim Eu sou igual a bandeira branca, sabe? Não É com os dois lados Ah, tá Entendi Então você serve Com os dois lados Para o meu amigo E para o meu também Ou você não acha, Ana? Ah, esse lado aí Essa experiência aí Eu nunca tive, não Oi Como assim? Fiz alto em dois homens Tu nunca teve? Não Tu não é abertar experiências novas? Eu tenho medo Do que pode vir a acontecer É do quê? Como assim, Ana? Qual que é teu medo, Ana? Fala pra gente Ai, você já tá rindo Você já sabe A gente é irmão gêmeo, sabia? É, a gente é irmão gêmeo Não tá vendo? Igualzinho ao outro Filha? Cara, não Não é possível Ele é de confiança Ele é de confiança Só pra ficar tranquilo Olhou de perto É Hum É esse que é o problema Nossa, ele tá olhando de perto também Acho que só eu tô sobrando aqui, né? Não, não E aquele bota Ana, vamos fazer um trisal, né? É o quê? Eu tô sobrando, ó Tem casal ali Casal lá E eu Vai deixar eu nessas? Aham Vou deixar meu irmão nessas, ô Ana De um já é bom Imagina dois É É Ó, vamos fazer assim Tu me dá um beijo Aí tu vê se é bom Se você gostar Aí é o trisal Se você não gostar Eu já falei Vou ficar manchado Na matilha Vai ficar mais chato Vai ficar bem falada Vai ficar bem falada Mulher igual você Não fica mal falada, não E nem como Igual eu Tem várias Mentira, sou exclusiva Lógico que é Exclusiva Infelizmente Única Ah tá A gente é um trisal Pô Ah, tá Entendi Pense 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 Ah, tô entendendo Agora Tô entendendo Viu? Aham Acho que você Devia dar uma chance Pra experiências novas Pode ser Quer que eu chame ele lá? Chama lá Vem aqui Ah Não tá te chamando Hum Olha, eu tava conversando aqui Com o seu irmão Como é que é seu nome mesmo? Esqueci Gustavo Gustavo Eu tava conversando com o Toddinho Hum E ele falou pra eu mandar uma chance Pra novas experiências Experience E aí o RSM, sua safada? Aí eu pensei, pensei Vem que podia ser, entendeu? Ser o que? Dar chance pra novas experiências Que experiência? De nós três Viver um relacionamento Como é que fala? A três Exato Poligamia, eu acho o nome Não sei Ah, clica minha E o RSM vai ficar nesse? Gostei O que que você achou? Eu vou ficar em todo canto, Matheus Ó Ele não achou nada de interessante, viu? Como assim? Ficou calado E aí, ô Irmão? Obrigado por ver a língua dele Acho que ele não tá conseguindo falar Tá de boa Eu espero o tempo dele Viro Todinho, Ana Tá conseguindo falar agora Opa Nossa Opa Todinho, Ana Tô 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 A gente vai formar um trisão É, a gente é um trisão agora Tá Mas eu acho que a gente tem que estabelecer algumas Regras Regras com a boa convivência do trisão, né? Ah, quais são? Tipo Ver se você concorda, Ana Eu não tenho contato com o Todinho É porque a gente é irmão, né? É, a gente é irmão Caralho, é verdade Esqueci disso Então seria mais uma coisa entre eu e você E ele e você Entendeu? Ah, tá Uhum Dois, dois Deixado sobre esse ponto Esse é o meu ponto pra relação Será que eu dou conta? Ah Mas faz dar Hum Tem que treinar antes Como assim? Treinar bastante Como assim treinar bastante? O melhor treino é a prática, Ana Exato Então Treinar pra poder aguentar, ué Eu esqueci como é o ditado Eu sou muito ruim de cabeça Jogo é jogo, treino é treino, Ana Ah É, pô Você treinaria todo dia, Ana Eu jogaria todo dia Nem tem nada Eu deixo pra depois Então tá bom, hein Vocês estão dizendo Tá dizido Mas tu acha que tu aguenta nós dois? Ah Eu acho que vocês dois Me aguentam Dois novinhos no seu Nós dois não te aguentando Ah, mas eu sou novinha também Vicky bem novinha Como assim, o que? Tu é ricky bem novinha? É, tu não escuta esse ditado não? Ricky bem novinha? Claro que já Esse é o meu ditado Então, eu sou ricky bem novinha Mas e aí? E o beijo de vocês dois vão sair? Verdade, né? A gente podia dar um beijo pra, sei lá, nosso treino Claro Vem cá, vem Eita, o birão Que boca gostosa É, não é? É um beijo molhado de verdade, velho Nossa Pois é Nossa senhora Você gostou do beijo dele, ô Ana? Claro, né? Teria como não gostar É O sangue é bom, né? Aham A ninhagem é boa Ah, a matida é boa Aham Tu não viu a matida em ação ainda Eita porra Eu não tô me aguentando, gente Não tá se aguentando perto dos molequinhos? Você fica natiçada Na verdade Ai, ai Na verdade, o quê? Não precisa se segurar, não, mano Tô à vontade Tô à vontade O cliente se embarca num beco ali Faz acontecer, viu, Ana? Tá maluco? Eu tenho pai O pai me mata Como assim? Me mata eu Por quê? Não, porque meu pai Ele acha que Eu sou lésbica, entendeu? Mas teu pai não vai saber, não, pô Olha o Jorginho O pai dele trabalha com meu pai Na hora que nós sumimos Jorginho não vai ver nada Olha, minha filha tá com ele lá Tá culpado, hein Eu acho que tem chance dele ir Por menos bem que nós tá Encontrado Tá louco, hein Tá louco, hein Não, nós dá um salve Inclusive eu quero ver o que eles estão falando Por que eles podem, eu sei não Como aí, é o contrário Como assim? É o contrário, né? É Já falei, eu sou limitada Eu sei que A mulher que eu tô A mulher que é pra casar, entendeu? Não sei se o Jorginho é um homem pra casar Ele é um homem pra casar Isso aí, você pode confiar Conhece o Jorginho de anos Será? E aí? Sim Eu trabalhei com o pai dele há muito tempo O Jorginho crescer Você acha da gente Marcar então Um diazinho Que o Jorginho vai estar por aí e tal E as brincadeirinhas mais pra frente Nós três Bora Ele vai te deixar de perna bamba É que geralmente eu só fico à toa Assim, esses horários Assim, depois das quatro Entendeu? É os horários que o moleque tá na pista O moleque vai te botar pra tremer Se preparando Tá bom então Fechou Combinado Ansioso por esse dia Nossa Não posso esperar Não, vocês estão ensaiando, né? Já estou até arrepiado Como assim ensaiando a fala? É porque um fala O outro complementa É que a gente é irmão, né? Ai, ai, ai Você gosta de falar isso, hein? Tá no sangue Ué, que tu perguntou sobre Falar outro complemento Você não gosta que a gente fala Sobre esse assunto, né? Pode falar à vontade Tem problema nenhum, não Eita O que? Será? Eita Ai Ai, é difícil, né? Tu falou do treino e do jogo Qual que é a diferença, mano? Tu pode exemplificar? Gente, quem falou isso de treino? É claro, nós vai treinar mais tarde Oi, gente Tudo bem aqui? Oi, tudo bem? A gente vai conversar mesmo Por que que tu ficou de quatro ali, ô, Jorginho? Ah, eu queria ser um... Eu tava chorando Tava esperlinhando pra ela Porque ela não quis me dar Mais cafunha na cabeça E tirar meu piolinho Fiquei triste Ih, filho É porque você me deu uma boa criação Tá ligado? Eu não gosto de combinar as pessoas Eu falei pra ele levantar, né? Porque chamando um cara de corninho Tá certo Corninho? É, foi o que ele pediu Ah, mas parabéns aí pra tua filha Que tá uma menina muito educada, tá? Uhum Que gosta de queimar óleo quente no homem Ih, como assim? Ela falou pra mim que queima... Joga óleo quente no homem Qualquer homem que chega perto de mim Pra não ter nada com ninguém, entendeu? E eu fui o único que ela não fez, sabia? É porque ele não tentou chegar perto de mim Ah, tá A gente virou belos amigos É porque ele falou que não era homem Ele era um corno Aí eu falei Ah, então não vou fazer nada com ele, não Sim, sim Justo, justo, filha Parabéns pela sua filha Parabéns mesmo pela criação Obrigado, Jorge Tipo assim, de falar Se eu tiver uma filha um dia Eu quero tentar ela Que ela educar Ela é uma das minhas filhas mais educadas Parabéns, cara Parabéns mesmo de coração Obrigado, Jorge Como é que o Jorge não deu isso? Né, amiguinha? Não deu em cima dela não, né, ô Jorginho Eu? O que? Jorginho é casado Sou quase casado, rapaz É, eu já tinha É, eu já tinha É, eu já tinha É, eu já tinha Casei com uma putaria Não abandono O Jorginho falou pra mim Que ele é uma estrela Ele falou Você declarou ali pra mim, gente Tá bagulho, que estrela é o que, cara? É, ele é uma estrela mesmo Todo mundo da cidade conhece o Jorginho É, estrela o nome da menina É, eu sou um popstar Ai, popstar 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 Não, eu falei que tinha Não foi nem Nessa Mas você falou que tinha treinado bastante É, pra aguentar Quanto mais você treina, melhor você fica Ficou errada? Não Não Mas você falou em qual sentido? Ué, de treinar bastante Pra ficar cada vez melhor, entendeu? Treinar com você? Em Christmas Aham Como é que você falou aí? Em Christmas E que significa isso? É, tipo, progredir Acrescentar Tu é bilíngue? Sim Ahn Por que? Curiosidade, pô Curiosidade, tô te conhecendo, né? Claro Aos poucos a gente tem que se conhecendo melhor, né? Uhum, uhum, uhum Tá me deixando atiçado Eu não vejo a hora de se conhecer aí por inteira hora Você falando assim, eu fico louco E aí, Araruna Como assim? Ah, tá doendo Nossa, Ana do céu Ai, meu Misericórdia Mano, atiçado, mano Atiçado Ah, isso Ah É, tá doendo É, tá vendo o que Tá te esperando, né? Ah, tô Vai te deixar de perna bamba, Ana Ah, tô vendo, tô vendo Vou te deixar frouxa Como é, amigo? Vai ficar frouxo Desnutrida Desnutrida Você vai ficar Eu esnovio Te foguetando Tu não vai aguentar, não Vai ficar desgratado, mano Tá bom Ou não Dizem que a gente vai ver, né? Aham Tô ansioso por esse dia Quem tá cantando muita pedra é vocês dois Não, a gente só não tá Não quer te deixar curioso Não é nem que eu tô no muita pedra É excesso de vontade mesmo, Ana Tá na seca? Não é que tá na seca É que tu mete soa, Ana Ah Tô entendendo Vai parecer uma cachoeira, Ana Ai, mano, é moral Nada, não As suas maquiagens que você usa é tudo preta, né? Não, vai Uhum É que eu sou do Job É bom que vai ficar o contraste É do Job? Não Vai ficar o quê? O contraste? É do contraste A maquiagem preta Uhum E aí, Ana Por que a gente vai marcar isso daí? Uai, vamos ver, né? Foi da hora do surdinho Tá com sono? Reclano Vou te deixar toda descabelada, Ana Nossa senhora Meu cabelo é tão bonitinho Valeu, Gui da Penha Vou arrancar um tufo Cabelo desse tamanho é bom pra puxar, Ana Eu sei Você gosta que puxa, Ana? Gosto Ai, mano Não sei se tá falando muito sério É muito engraçado Como assim? Como assim? Tem alguém brincando aqui? Tá brincando com a gente? Não sei se você fala é muito sério A gente tá falando sério, Ana Tá achando que eu tô de brincadeirinha? E aí, Gélise? Ok Tá achando que nós tá de brincadeirinha com você, Ana? Tá achando que nós não vai te foguetar? Ah, fogueteiro Fogueteiro não Foguetador Foguetador Fogueteiro é os bucha, caralho Ah, você fala grosso do nada, né? Eu gosto de se envolver com o bandido, Ana É claro Sarrar no fuzil Eu vi o bandido se envolver com o policial Você curte o sarrar no fuzil? Hum Curte o pente estendido, Ana? Hum, prefiro carregar o meu Valeu, Gélise É melhor dois de esquinar no começo, mãe Não é não? Vai ficar toda esfomeada depois, viu, Ana? É, vai gastar umas calorias, de vez em quando é bom Você tem quantos anos, Ana? 21 Novinha Vai ser teu melhor cardio Vai ser teu melhor cardio Quando chegar o dia, Ana, já tomo o café da manhã reforçado Entendeu? Sim, com certeza É uma barrinha de proteína Fica bem alimentada Bebe bastante água Você vai sofrer na mão dos moleque Tô vendo mesmo, eu vou sofrer muito Você vai sofrer, viu? Você vai debochar? Não, estou concordando Pelo jeito que vocês estão falando Eu vou sofrer bastante Nossa senhora Badiçado Ai, meu Deus do céu O que? Nada, mãe Eu vou embora, gente Já tá muito tarde Então vai, Ana Vou E como é que a gente vai fazer Pra marcar esse rolê E depois Ué, se tem meu número Você me chama Vou fazer um grupo O que você acha do visual? Faz um grupo Grupo algo Pode ser Quer me dar um beijo aqui Antes de você ir embora, Ana? Acho que a gente pode dar um beijo Em cada canto da boca dela, né? Verdade Pode ser, Ana? Pode Senhora, você tá demais, Ana Nossa, sarada Até mais, viu? Até, gente Até mais, viu? Tchauzinho Até o B Tchau